Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Redmi Note 12, Redmi 13C e o Redmi 12. Três opções de Xiaomi de entrada e são celulares completos e baratos. Vamos começar pelo mais barato da lista e pelo lançamento, que é o Redmi 13C. A Xiaomi trouxe o celular faz pouco tempo e você sabia que ele é o mais barato do Brasil, com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno? É isso mesmo, com menos de mil reais você compra um celular com 8 de RAM. É só o Redmi 13C a opção que nós temos. Esse aqui eu paguei 900 reais com 8 de RAM e 256, mas tem com 4 de RAM e 128 também, custando mais ou menos uns 750 reais. Vou deixar, é claro, o link aí na descrição. Aqui nós temos uma traseira fosca, lisa, super bonita, né? Um design chique e com certeza ele não aparenta custar quanto ele custa. Ele parece ser muito mais caro. Aqui nós temos a impressão de digital no botão liga e desliga, né? No botão power. E funciona super bem também, tem uma precisão bem legal. Aqui é o nosso botãozinho de volume. Na parte de cima nós temos a entrada pra fone de ouvido. Desse lado a gavetinha pro chip. Na parte de baixo a entrada pra carregar USB-C, microfone e saída de som. Então é isso que a gente tem no nosso Redmi 13C. E apesar dele ser um celular de 700 reais, você tem uma telinha rápida, super fluida, com taxa de atualização de 90 Hz. Então não é porque ele é baratinho que ele vai ser um celular lento, muito pelo contrário. E é claro que ele também tem equipado quando se fala em hardware. E ele vai rodar liso de boa qualquer tipo de coisa. Ó, e a gente consegue jogar com a qualidade gráfica média, com taxa de quadros alta. Qualidades bem legais. E o processador que a gente tem aqui é da MediaTek. O LG 85. Ele tem mais ou menos a mesma potência que a gente tem no próprio Redmi Note 12 da Xiaomi, tá? Então é uma potência legal e suficiente pra rodar qualquer tipo de coisa. Ah, e ele tem uma tela grande, que é de 6.74 polegadas. É uma tela IPS. E assim, qualidade sensacional. Uma telinha rápida, fluida. Vai rodar qualquer tipo de jogo. Simplesmente os 700 reais mais bem gastos. E não tem outro celular nessa faixa de preço com 8 de RAM. Olha só, a velocidade. É a velocidade que você consegue em celulares de 1.800 reais. Você tem aqui, entendeu? Saído do jogo, fez outra coisa, respondeu uma mensagem, voltou no jogo, tá na mesma. E aquela velocidade surreal. Sem contar, muito espaço de armazenamento pra você tirar muitas fotos, gravar muitos vídeos aí. E se você já se interessou por ele, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre porque tem poucas vagas. Aqui, a gente tem duas câmeras traseiras. E elas me surpreenderam e eu acho que vai te surpreender também. A nossa câmera padrão é de 50 megapixels com sensor da Samsung. Nós temos uma lente macro de 2 e a de self é de 8 megapixels. Então, tanto pra você tirar suas fotos, gravar seus stories, ele é o suficiente. É um celular mais equilibrado do momento. Ele é barato, ele tem câmeras boas, ele tem uma tela rápida, uma tela grande, um processador que roda todas as coisas. Então, ele é o queridinho do momento. Agora, vamos pro próximo mais barato. É esse aqui, ó. O Redmi 12. Um celular maravilhoso. E aqui, a gente tem uma traseira de vidro, tá? Ele, assim, tá muito chique. Uma traseira de vidro em um celular de, basicamente, aí, mais ou menos uns 900 a mil reais. Mesma faixa de, na verdade, todos, assim, são praticamente na mesma faixa de preço. E não temos, também, celulares nessa faixa de preço com traseira de vidro. Eu selecionei esses três, que são os três smartphones. Custo-benefício, baratinho. Porque, até mesmo, a Xiaomi tem celulares que não compensam. Então, eu selecionei a dedo aqui pra você. Aqui, você vai ter três câmeras traseiras. Uma câmera a mais, comparando com o Redmi 13C. E aqui, a gente também tem a impressão de digital no botão Power. Na lateral da tela, funciona super bem também. Mesma coisa, tá? Entrada pra fone de ouvido, a gente também tem. Só que aqui, nós temos o recurso do infravermelho. Que nós não tínhamos no Redmi 13C. Que, através dele, a gente vai conseguir controlar toda a nossa casa. Ar-condicionado, televisão. Tudo através do nosso Xiaomi. Aqui, nós temos a gavetinha pra colocar os nossos chips. Na parte de baixo, entrada pra carregar USB-C, microfone e saída de som. Aqui, a gente já tem uma telinha um pouquinho maior do que do Redmi 13C. Ela é de 6.79 polegadas, mas é exatamente a mesma tecnologia. A única diferença que a gente vai ter é que essa aqui já é Full HD+. E aqui, a gente já tem uma tela que é Full HD+. Então, nas qualidades gráficas, ele vai sair até um pouco melhor. E a gente vai jogar o mesmo jogo aqui no Redmi 12, tá? E o processador dele é o LG 88. Só que aqui, eu tenho 4 de RAM, tá? E 128 de armazenamento interno. Menos memória RAM. E assim, vai rodar todas as coisas do mesmo jeito que rodava no Redmi 13C, é claro. E essa telinha aqui, ela também tem taxa de atualização de 90 Hz. Então, mesma velocidade também, tá? Só que tivemos uma evolução em potência de processador comparando com o 13C. Claro que tudo acompanha a questão do preço, né? Nós tivemos uma evoluçãozinha assim, bem legal. Mas tivemos uma evoluçãozinha, mas não vai alterar qualidades gráficas e nada disso. Mesmo jeito que você vai jogar em um, você vai jogar no outro também. Agora, vamos ver as câmeras do Redmi 12. A nossa padrão é de 50 megapixels com sensor da Samsung. Temos uma grande angular de 8, uma macro de 2. E a de self, também de 8 megapixels. Então, uma opção um pouco mais melhorada comparando com o Redmi 13C. Claro, 300 reais um pouquinho mais caro, talvez uns 300, talvez uns 200 reais mais caro. Pra ter uma traseira de vidro, uma tela Full HD+, né? Porque ali a gente tinha uma tela HD+, então a qualidade gráfica já vai ser um pouquinho melhor. E assim, mas de resto, ele tá andando junto com o Redmi 13C. Agora, vamos pro último da nossa lista, que é o Redmi Note 12. O celular da Xiaomi mais vendido de 2023. Isso porque ele é o mais equilibrado. Ele vem com a melhor tecnologia de tela, ele vem com o processador mais potente. E pelo mesmo preço dos outros. Mais ou menos uns 980 reais a mil reais, tá? Se você já se interessou, vou deixar o link aí na descrição. Aqui no Note 12, a mesma coisa. Impressão de digital no botão Power, botão de volume, entrada pra carrega USB-C, mesmo esquema. Mas a diferença dele pros outros, é que ele tem uma tela AMOLED. Então, aqui a gente já tem economia de bateria na tela. É uma tela com 120 Hz, então ela é a mais rápida do vídeo. E a potência dele é maior também. Vindo com o processador já da Qualcomm, o Snapdragon 685. Porém, esse que eu tenho é com 4 de RAM também. Então, deixa aí nos comentários o que você tá achando, qual desses que você tá mais gostando. Eu não vou nem abrir o jogo aqui, porque se nos outros dois rodarem o liso aqui, que temos uma potência maior, um processador melhor, vai rodar do mesmo jeito. E até com qualidades um pouco mais altas, tá? As câmeras dele também deram uma evoluidinha. Na verdade, ele tá no mesmo patamar do Redmi 13C. O Redmi 12, eu acho que é o mais inferior quando se fala de câmeras. Mas isso é minha opinião. Então, comenta aí o que você acha e vamos ver as câmeras do Redmi Note 12. A câmera padrão dele é de 50 megapixels com sensor da Samsung. Temos grande angular de 8, macro de 2. E a de self é de 13 megapixels. E aí, o que você acha? Comenta que eu quero saber. Esses três são as três melhores opções de celulares baratinhos pra você. Vou deixar os links aí na descrição. Se você quer sempre receber ofertas no seu celular, no WhatsApp, Telegram, só você entrar no nosso Tuk Tips oferta, nosso grupo de ofertas, vai receber diariamente os menores preços aí de celulares e muito mais no seu WhatsApp. Aqui, a gente tem três celulares completos, como eu falei, baterias de 5.000 mAh nos três. Só que, na minha opinião, hoje em dia, eu vou de Redmi 13C. É o mais barato do Brasil com 8 de RAM e 256. Temos câmeras tão boas quanto os outros dois. Processador que roda todas as coisas. Mas comenta aí, o que você acha? Eu sou a Bianca. Deixa o like. Espero ter te ajudado. E até a próxima. E até a próxima.